Fala torcida palmeirense e torcida que canta e vibra a melhor do Brasil Quem tem mais tem 10, quem não tem, corra atrás Galera palmeirense, em véspera de clássico Palmeiras e Corinthians Olha a notícia bombástica que aparece José Eduardo Savoia da Fox Sport, jornalista lá Todo mundo sabe que esse cara é corintiano E olha a notícia que ele coloca no seu tweet Inter de Milão de Olho em Dudu do Palmeiras Engenharia financeira já está pronta para a próxima janela europeia 5 milhões de euros agora e o restante parcelados Deve ser oferecido ao Palmeiras Transação seria em torno dos 10 milhões de euros Então galera palmeirense, pode ficar tranquilo porque isso não vai acontecer Todo mundo sabe que esse Savoia é corintiano E ele quer tumultuar o ambiente em véspera de um grande clássico Que pode até rebaixar o Corinthians Se o Corinthians perder o próximo jogo e o Palmeiras ganhar do Corinthians Podemos rebaixar o Corinthians na primeira fase do campeonato paulista Que seria maravilhoso para a nossa torcida Então galera calma, fique tranquilo porque o Dudu não vai sair E sem falar que 10 milhões de euros é uma brincadeira 10 milhões de euros só vale só a perna esquerda do Dudu Então galera não fique nervoso, não fique com medo que o Dudu não vai sair do Palmeiras E essa proposta aí deve ter sido inventada Porque estamos próximo de um grande clássico Então galera palmeirense, comenta aí o que você achou aí dessa piada Desse Savoia da Fox Sport Então galera, amanhã tem Palmeiras na Libertadores Seu segundo jogo pela Libertadores Palmeiras e Guarani do Paraguai Vamos torcer, vamos apoiar, vamos lotar o Allianz Parque Para que o nosso Palmeiras possa fazer uma grande partida E conseguir mais uma vitória na Libertadores Ganhando do Guarani do Paraguai A gente vai para 6 pontos e assume a liderança do nosso grupo Então, tamo junto torcida, é nóis e avante palestra!